Um grande abraço, meus amigos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida. Silvio pode anotar na sua caderneta. Vai ser uma daquelas partidas que não precisa nem anotar. Vai ser inesquecível para todo o centro. Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Iremos acompanhar o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Espertão da livre. O cara chuta bem, joga bem, tem toda essa moleza para finalizar. Essa defesa está de brincadeira, está pedindo para tomar gol. Perdiu a bola para o cara correr. O cara cinta, a defesa está toda arregalhada lá na ponta. E é gol! Já, não vai ver. É verdade. Está dado o recado para o time adversário. Um cara como esse, fazendo um gol logo no início, é que tem mais coisa pela frente. Esse é um cara que consegue achar buraco, brecha na defesa adversária. A bola só podia passar ali. E passou, e ele fez um belo gol. Palmas para o Rafael. E aí, não vai ver. E aí, amor. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.